Quando estiver triste lembre a primeira é para baixo O resto é para cima acelera e põe para derreter no asfalto O vento na cara dispara e logo passa Pois é pessoal já estamos aqui em Carnachide Estamos quase aqui ao pé da sede do motoclube aqui do local Aqui o grupo motor de parquetidistas Dois à frente O coxo bem lá atrás Vamos ver como é que está aqui o evento deste lado Ficar aqui um bocadinho como vos tinha dito Só para vos trazer aqui umas imagens deste aniversário No pain, no victory Your reign is history Cause we're not stopping till we break through So take your best shot, make your move Oh step right up, who's next? You're messing with the best We're attacked and flying Coming in like lightning Look how we're striking Ready, set, ready, set, let's go This fire's blazing We're troublemaking We got you shaking Ready, set, ready, set, let's go Go, 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 go Ready, set, ready, set, let's go Tchau. 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 Pois é pessoal. Está feito aqui mais um aniversário. Hoje foram dois. Portanto na hora de almoço nos Rock'n'Wheels. Aqui a meia da tarde nos Lobos de Carnachide. E agora o pessoal vai todo para casa. Portanto já sabem pessoal. Se gostaram não se esqueçam de subscrever o canal. Ativar o sininho. Partilhar. Fazer likes. Que é o dedinho para cima. Comentar cá em baixo. E eu vou com este maluco. Spitfire PT. Foi. Quando estiver triste lembra. Primeiro é para baixo. O resto é para cima. Acelera e põe para derreter no asfalto. O vento na cara dispara. E logo passou. Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou. Nós até pilota para caralho. Mas é cada livramento que papai do céu. Tchau. Tchau.